Você vai ter motivo de sobra pra me chamar de rapariga agora. Sabe por quê? Ontem o gostoso do seu marido tava lá em casa e fez loucuras comigo, meu amor. Hoje é que você... Dona Glaucia, como a senhora tá... Tô bem. Hein? Você viu a nova vizinha? Ouvi dizer que ela é garota de programa. Será se é verdade? Não sei. Eu não tô dando conta nem da minha vida. Mas deve ser verdade, né, mana? Porque tu já viu como as roupas que ela se veste? Fora que ela não para em casa. E de vez em quando... Entra um macho diferente aí na casa dela. Eu não duvido nada. O que é garota de programa, avó? A tia que se mudou pra cá, é isso? Nada, pedindo. Deixa eu ir pra lá. Juliana, na outra hora a gente se fala. Hein, mas falando em Maria. Eu já fui na casa dela. Cobrar aquele dinheiro dela que ela tava me devendo do ano retrasado. Aí eu falei, mano, me dá um copo d'água. Ela falou, pega lá. Na hora que eu abri a geladeira, mano, só tinha água e ovo. Mentira, bicho. Só tinha água e ovo. E o engraçado é que pra comprar comida a bicha não tem dinheiro, não. Mas a fotinha dela todo dia no espelho. Todo dia garantida. Com um iPhone 13 Pro Max dela. É garantida. Sim. Aí ela anda toda mulambenta, né? Porque roupa também ela não compra. Sim. Aí ela pensa, ai, meu marido não me procura. Essa daí que eu tinha comentado contigo. Ah, sim. Todo dia de noite ela sai. E só volta de manhã, viu? Rapariga. Passado. Quanto será que ela cobra por hora? Não deve ser muito, né? Porque a bichinha é sofrida, viu? Tadinha. Boa tarde. Oi, Anderson. Oi, amor. Oi, amor. Ei, mana. E a filha da dona Rita que foi pega se agarrando atrás do colégio com o menino? Passado. Te juro. Mulher, se fosse a minha filha ia levar uma taca tão grande... Treze anos, mana. Tu não fez o almoço, Juliana? Ai, amor. Eu me esqueci. Mas eu faço algo rapidinho pra você. Juliana, eu tenho só uma hora de almoço. Tu acha que vai dar tempo de tu fazer comida? Se tu não ficasse aí na frente de casa fofocando o dia todo, falando mal da vida dos visitujinhos, isso não ia acontecer. Não vou esperar não. Vou almoçar de novo lá na Cheira Marmita hoje. Não vou esperar. Desculpa. Quando vai fazer uma semana o seu amostro no meu Douro, vai passar de novo na minha filha, você vai passar de novo na minha filha, vai passar de novo na minha filha. Eu vou acessar de novo para o meu deus. Não esquece! Oi, tia! Oi, tudo bom? Tudo! O que é que ela tem de programa? Como que eu vou te explicar isso? Deixa eu ver... Alguém quer paga pra sair com outras pessoas Ah, tá! Deve ser bem legal, por isso que a senhora sai toda hora Como assim? Quem foi que te disse isso? A amiga da minha avó, a tia Juliana Ela mora aí do lado Ah, entendi Mas eu não sou isso que ela tá dizendo, não Eu sou maquiadora E às vezes eu saio de casa Pra atender minhas clientes fora, na casa delas Ou então no meu estúdio de trabalho Ah, tá! Eu tenho que ir no mercado Mas eu esqueci que era pra comprar Eu tenho que ir lá em casa Tchau, tia! Tchau, vai lá Ah, então tá explicado Essa vaga tá inventando que eu sou rapariga pra vizinhança todinha Mas eu não vou deixar isso barato, não Vizinho, faça o avô aqui, por gentileza Oi, sim Oi, vizinho Oi, tudo bem? Eu queria saber se o senhor pode me ajudar numa coisa É porque o cano da minha pia tá vazando, sabe? E eu não conheço ninguém Eu queria saber se você pode me ajudar Pode arrumar pra mim? Claro, eu ajudo sim A gente quer Ah, então vamos entrando Aqui dentro, pode entrar Tá bom Agora eu vou mostrar pra ela Quem que é a rapariga Olha lá, a rodada Agora que tá chegando Deve tá exausta da noite Ô, mulher tadinha, né? Parece que ela tá até meio zonza Tadinha é nada E a mulher que gosta de ser c**** mesmo Como é que é? Repete o que tu disse aí Minha filha, eu sou maquiadora Trabalho de manhã, de tarde e de noite pra me sustentar Diferente de você Que é bancada pelo marido E só sabe tá aí na frente de casa fazendo fofoca da vida dos vizinhos Querida, abaixa o som pra falar comigo Baixa esse dedinho, senão eu quero ele aqui agora, querida Ah, tá Inclusive, você vai ter motivo de sobra Pra me chamar de rapariga agora Sabe por quê? Ontem, o gostoso do teu marido Tava lá em casa e fez loucuras comigo, meu amor Hoje é que você jamais será capaz de fazer Que história é essa? A rapariga tá falando que você ficou com ela ontem? Conta essa história de dedo Eu não tô nem aí pra vizinho Conta essa história de dedo agora Olha, primeiro que tu é Eu tô nem fofocando que nem fez de casa Com essa filha, essa filha aí, ó Presta atenção, que eu tô quietinha aqui Mas eu vou falar, quer que eu fale? Eu vou falar a verdade, entendeu? Fiquei mesmo com ela Só porque tu é Tu não me dá carinho Tu não me dá atenção Tu não consegue fazer nenhuma comida pra gente almoçar aqui dentro dessa casa, entendeu? É o dia todo aqui de papo aqui Aí a vizinha me quis, eu peguei e fui mesmo Deixa barato não, mano Vai, mano Pega ele Pega ele Beijo, diabo Beijo dele É assada E Maria, pelo amor de Deus, tu não vai acreditar no barraco O marido da Juliana atraiu ela com a vizinha Aquela Sinta mal, sim, porque tá pegando fogo Corre pra cá Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final E se você está nos assistindo pelo Facebook, não esquece de dar aquele like, compartilhar e marcar um amigo aqui pra assistir também E se você está vendo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação Beijo! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!